Oi pessoal, bom dia! Mais um vídeo com as últimas novidades dos nossos youtubers. Vocês já sabem, né? Clique em gostei porque isso é super importante. Eu também te vejo lá no meu Instagram, me segue por lá. E ontem a Rá Caminelli fez alguns stories que deixou as suas fãs preocupadas. Ela apareceu chorando no aeroporto a caminho do Brasil. Depois ela explicou um pouco da situação. Confira. Gente, já tô voltando pro Brasil. Desculpa a minha cara, mas eu tô dando uma satisfação pra vocês porque o vídeo de hoje não vai dar pra entrar. Eu não tô assim por causa do vídeo, mas por alguns problemas que aconteceram aqui. Mas graças a Deus foi tudo resolvido. Mas eu não consegui a internet também pra subir o vídeo. Desde o hotel de manhã, porque eu tinha checado a internet. Eu tentei conseguir um lugar pra internet. E eu ia compartilhar aqui do aeroporto, só que aconteceram várias coisas aqui. Mas já resolveu, então eu não consegui enviar o vídeo. Meu voo já... Então me perdoe mais uma vez. Eu tô chegando no Brasil. E assim que eu chegar no Brasil, eu vou liberar os dois vídeos, tá? Então... Desculpa. Enfim, gente. Tá tudo bem. É só pra dar uma satisfação mesmo pra vocês. Tô me acompanhando nesse... 30 dias com a RAC. Vocês vão saber o porquê. Eu vou gravar o vlog do que aconteceu. Mas... É só pra dar uma satisfação pra vocês mesmo que estão esperando o vídeo aí, tá? Já sabe. Gente, antes que eu tinha que vir correndo, mas não era pra ficar preocupado. Não aconteceu... Aconteceu que eu não tava conseguindo resolver o problema aqui no aeroporto. Então, meu voo tava chegando na hora e eu tava tentando resolver o problema com o meu cartão. Milhões de... E ontem, em Fortaleza, aconteceu a pré-estreia do filme Os Parças, que o Whindersson Munes faz parte. No Twitter, ele falou um pouco sobre a reação da plateia e completou dizendo que foi um sonho realizado. Mariana Saad mudou radicalmente o visual. A mudança chocou algumas das suas seguidoras. A maioria esmagadora dos comentários foram de elogios. Mas tiveram alguns seguidores que não curtiram tanto a mudança. E você, o que achou? Me conta aqui nos comentários. E também no Twitter, o Gusta reclamou da plataforma. Disse que o YouTube trava as suas views e que parece ser de propósito para o vídeo não ranquear bem. Falou também que a situação começou a piorar de uns meses pra cá e que ele não vai mais pra aba em alta do YouTube. O Felipe Castanhari falou sobre o assunto e disse pra ele esquecer a aba em alta e que canais grandes não estão mais aparecendo por lá. Ele completou dizendo que ele só queria as suas views normais de volta e que tudo está muito ridículo. Pessoal, esse foi o vídeo da manhã de hoje. A gente se vê mais tarde. Então já sabe, clique em gostei e ative as notificações. Eu também te vejo lá no meu Instagram. Até mais!